Música Nesta quarta-feira, dia 2 de maio, ocorre um recital em homenagem ao bicentenário de Franz Liszt. O evento ocorre na sala Sebastian Benda, aqui do Centro de Artes e Letras da UFSM. O professor Marcelo Casarré, da Universidade Federal de Pelotas, executa obras do compositor húngaro. Prestigie, Janine Appel, repórter TV Campus. Música